Francisco. Pronto, antes de mais, começar por pedir desculpa por este pequeno atraso, questões técnicas com estes eventos online, que estamos todos a aprender ainda também a lidar com estes desafios. Boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é Francisco e estou aqui em conjunto com a minha colega, ok? Acabou de ligar a câmara, a Patrícia Cristina, para moderarmos esta mesa redonda. Nós somos os dois bolseiros de investigação, com bolsa da FCT, no Centro de Investigação e Didática e Tecnologia, na formação de formadores na Universidade de Aveiro. E vamos moderar então esta mesa redonda, que conta com a presença de cinco oradores convidados, que são eles os vencedores do Prémio da ESPCE para a Melhor Investigação de Doutoramento. Queremos dizer desde já que uma das premiadas, a doutora Filomena Rodrigues, não vai poder estar presente, mas que ela enviou-nos o seu testemunho por vídeo que iremos partilhar de seguida. Para não atrasarmos mais a sessão e antes de partir para as questões, só fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. E vou fazê-la na ordem temporal em que eles foram vencendo este Prémio da ESPCE. Portanto, em primeiro lugar temos Aline Bernardes Seissa, vencedora do Prémio em 2015, é doutorada em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na Especialidade de Supervisão e Orientação da Prática Profissional, é professora do Ensino Secundário e é membro colaboradora na Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação do IEUL, Políticas de Educação e Formação. No ano de 2006, a vencedora foi Ana Luísa Paz, doutorada em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa na Especialidade de História da Educação. Ana Luísa Paz é professora auxiliar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e investigadora na Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação. Em 2017, Manuel de Valde, doutorada em Ciências de Educação pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho, na Especialidade de Organização e Administração Escolar. O doutor Hugo Santos, que eu penso que entretanto se vai juntar a nós, esperamos, ele é doutorado em Ciências de Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do Porto, é membro colaborador no Centro de Investigação e Intervenção Educativas da mesma faculdade. E, por fim, a premiada que não poderá estar presente, mas que mesmo assim iremos apresentá-la, Filomena Rodrigues, que é doutorada em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na Especialidade de Formação de Professores, e que atualmente é professora adjunta do Departamento de Educação do Instituto Superior de Lisboa e Valdo Tejo. Pronto, concluídas as apresentações, para darmos início então ao nosso debate, não sei se queres, queres lançar as questões? O que é que vos, é assim, nós tínhamos aqui uma questão que era, preferem iniciarmos o debate ou preferem colocar, ou colocamos já o vídeo da doutora Filomena e depois partimos então para as vossas apresentações? O que é que vos parece melhor? Não sei o que achamos, pode começar já com o debate, por mim, com o vídeo, e depois dava-nos mais espaço. Ok, então pedíamos só de favor aos moderadores técnicos, se pudessem partilhar. Obrigado, Maria. A todos, eu chamo Filomena Rodrigues e venho hoje falar-vos um pouco sobre a minha tese. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar hoje presente aqui convosco neste Fórum de Jovens Investigadores. Infelizmente, por motivos profissionais, não posso estar em direto e, portanto, estou através deste vídeo. A apresentação que vou fazer, em primeiro lugar, irei falar da minha tese, depois do prémio que recebi recentemente, e de alguns desafios relacionados com o processo de desenvolvimento da tese. Bom, quem sou eu? Eu sou professora de Biologia e Geologia e, por esse motivo, fui aluna de um curso de formação inicial de professores. Isso despertou a minha curiosidade para a investigação nesta área, na área da formação de professores. E, portanto, foi precisamente na área da formação de professores de ciências que eu realizei a minha investigação. Esta investigação foi orientada pela professora doutora Maria João Garro e foi realizada no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tendo sido parcialmente financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. A minha tese chama-se Formação Inicial de Professores no Espaço Europeu, Currículos, Práticas e Identidades, precisamente porque o foco é, ou são os currículos, as práticas e as identidades, de quem? De futuros professores. Então, com a minha investigação, eu procurei compreender quais as relações que se estabelecem entre os currículos de formação inicial de professores, as diretrizes europeias e a constituição da identidade profissional de futuros professores de quatro cursos de formação inicial, dois deles em Portugal e dois deles na República da Irlanda. Em Portugal foram estudados os mestrados em Ensino de Biologia e Geologia e Física e Química e na República da Irlanda foram estudados dois cursos, um de Licenciatura e um de Mestrado, que também habilitavam a semelhança dos mestrados em Ensino para a docência no terceiro ciclo, do Ensino Básico e no Ensino Secundário, na área das Ciências. O prémio foi atribuído em 2020, mas é referente ao ano 2019, ano em que concluía o meu doutoramento, e foi atribuído pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e em parceria com a, de facto, Editores. Isto porquê? Porque o prémio recebido será a publicação da minha tese em livro. Ora, para ser publicada em livro, teve que ser adaptada e reduzida, resumida, e a esse livro, que ainda não saiu, mas que há de sair este ano, eu chamei Aprender a Ser Professor em Portugal e na Irlanda, Dimensões Curriculares e Supervisíveis no Desenvolvimento da Identidade Profissional Docente. Por que motivo é que esta tese foi distinguida em detrimento de outras que certamente concorreram? A originalidade e a inovação, nomeadamente no que diz respeito ao tema, e ao cariz internacional e comparativo da investigação foram razões para esta distinção, bem como a relevância da mesma para a formação inicial de professores. De acordo com o júri da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, que fez a avaliação do trabalho, o trabalho é um trabalho bem organizado, coerente, claro, portanto é um trabalho bem estruturado e rigoroso ao nível da escrita. Para além disso, foi também referido o rigor metodológico do estudo e também a diversidade dos instrumentos utilizados, a triangulação que foi feita ao nível dos dados, a riqueza dos mesmos e a robustez das conclusões. Para além disso, este estudo é um estudo com relevância científica e social, devido à atualidade da temática ao nível do contexto sociopolítico e também porque foi um estudo realizado de acordo com recomendações que existiam na literatura, nomeadamente a necessidade de realização de mais estudos ao nível do desenvolvimento da identidade profissional na formação inicial de professores. Existiram, claro, como em qualquer investigação, vários desafios durante o processo de desenvolvimento da tese, dos quais destaco o acesso ao campo no estrangeiro, que foi um processo bastante difícil e moroso, tendo sido realizados vários contactos, a gestão da elevada quantidade de dados recolhidos, não foi fácil, gerir os dados de Portugal e os dados irlandeses, nomeadamente no que se refere à criação de critérios de análise que fossem coerentes e que permitissem a comparabilidade e que, portanto, permitissem de forma rigorosa compreender semelhanças e diferenças de ambas as realidades, e houve também limitações inerentes à barreira linguística e cultural, e, portanto, foi também um desafio gerir estas mesmas limitações no decurso da tese. Para os jovens investigadores que estão presentes, eu gostaria de desejar felicidades e agradecer uma vez mais este convite e esta oportunidade de estar aqui e deixo-vos o meu e-mail caso queiram contactar-me para saber mais acerca do meu estudo. Muito obrigada. Pronto, agora vamos dar voz aos nossos convidados, alaçando-vos o desafio de, num minuto, apresentarem o vosso projeto de doutoramento. Nesta parte vamos-vos dar a vez de cada um falar e depois sim criar-nos nos próximos momentos uma dinâmica diferente, tornando-se um momento de conversa e de debate. Pronto, então passo a palavra à doutora Aline. Bom, eu quero começar por agradecer o convite para participar neste encontro e cumprimentar todos os participantes, desejando que seja uma sessão frutuosa para toda a gente. Queria começar brevemente por, então, apresentar o meu trabalho. Eu fiz uma investigação na área temática da justiça educativa e da justiça, sobretudo focalizada na escola e nas práticas e nas interações que ocorrem na escola e esta abordagem que eu faço da justiça não é uma abordagem do ponto de vista jurídico, mas no ponto de vista da justiça como um valor social, ético, político que afinal está envolvida no próprio processo social que é a educação. Eu procurei conjugar um quadro teórico que é precisamente na área da filosofia política, da época filosófica, das grandes teorizações sociológicas acerca da justiça, procurei conjugar esse quadro teórico no que ele nos fornece a propósito dos paradigmas de justiça e das conceptualizações fundamentais sobre o tema e adaptar isso à justiça educativa, isto é, às dimensões que na educação são convocadas para o exercício daquilo que se pretende que seja uma educação justa dos alunos, enfim, e o seu contributo para uma justiça social mais relevante e mais substancial também. Ao mesmo tempo, eu fui pela via da escola e das interações que ocorrem lá, quero dizer com isto que procurei perceber como é que alunos e professores desenvolvem, constroem representações e idealizações de justiça e em que me diga que eles avaliam como justas ou injustas as ocorrências na escola, desde as ocorrências em sala de aula até às ocorrências noutros domínios da vida da escola. Utilizei, sobretudo, uma metodologia qualitativa, mas conjuguei dimensões qualitativas e dimensões quantitativas, isto é, recorri a entrevistas e a questionários, procurei fazer uma conjugação dos diferentes dados e a triangulação dos mesmos, de maneira a obter um quadro que fosse coerente e que me permitisse dizer que numa determinada escola, e eu abordei duas escolas porque o meu estudo foi um estudo de caso múltiplo, focalizado precisamente em duas escolas, e essas escolas eram contrastantes do ponto de vista do meio social e económico de implantação e, portanto, também do ponto de vista da sua frequência de alunos e, enfim, das possibilidades sociais dos encarregados de educação, das suas prioridades e das suas escolhas. E, realmente, a abordagem que foi feita, a investigação que foi desenvolvida permitiu-me construir uma espécie de retrato de cada uma das escolas, retrato do ponto de vista das dimensões de justiça fundamentais para cada uma das escolas e tentar, portanto, dar uma imagem do que lá ocorria, ao mesmo tempo que procurei dar voz aos interponentes, porque eles me falaram em voz ativa, e eu procurei que essa voz fosse transmitida e dissesse acerca das suas, enfim, das suas preocupações, daquilo que eles achavam que corria melhor na escola e daquilo que eles achavam que corria pior e que deveria ser melhorado. Pronto, isto brevemente quanto à apresentação do meu trabalho. É claro que foi um trabalho essencialmente interpretativo, não é? E sabendo nós que um trabalho interpretativo existe sempre ou recorre ou convoca o ponto de vista do próprio investigador, houve aqui um conjunto de preocupações éticas que eu não deixei de ter. E essas preocupações têm de ver, sobretudo, com o cuidado que é necessário pôr no tratamento de dados que são a voz das próprias pessoas, dos próprios sujeitos da investigação. E, por outro lado, a responsabilidade que consiste, que está envolvida, no facto de depois se dar uma visibilidade pública a essas participações que são pessoais, que são subjetivas e que dizem os sentimentos e as preocupações das pessoas nas suas interações. Eu penso que, em boa parte, isto terá sido uma das razões pelas quais este estudo foi objeto de prémio também. Por um lado, porque o tema é relevante, penso eu, o tema da justiça educativa é uma preocupação de todos, julgo também, é uma preocupação social e política, uma vez que se espera que a escola de certa maneira contribua para uma maior justiça social, para um certo colmatar das enormes desigualdades sociais que continuam a marcar o nosso país. E espera-se, de certa maneira, que a escola possa contribuir para atenuar essas grandes desigualdades sociais e, portanto, ser, de certa maneira, uma alavanca para que todos se possam formar do ponto de vista da cidadania e possam não só ter um contributo para o desenvolvimento da nossa vida coletiva, mas também um contributo para que cada um se sinta melhor e se sinta realizado nas suas próprias escolhas. Depois, outra razão que me parece que foi apontada, ou pelo menos estive em conta para o prémio, foi o facto de haver muito em Portugal poucos estudos acerca desta problemática, pelo menos quando a tese foi desenvolvida, e ela começou a ser desenvolvida em 2010, mais ou menos, não havia grandes estudos sobre isso, havia, evidentemente, contributos teóricos muito relevantes, vindo sobretudo da Universidade do Minho, do professor Carlos Estevam, havia mais alguns estudos, mas não eram muitos, havia alguns estudos internacionais sobre a problemática da justiça na escola, e eu penso que este meu trabalho poderá ter contribuído para abrir novas pistas e dar algum desenvolvimento ao processo de investigação sobre o assunto. Desculpe, não sei se ia dizer mais alguma. Desculpe, pensei que estava a terminar, peço desculpa. Não, quanto aos motivos, eu penso que foram estes os mais importantes. E, agora, queria falar um pouco dos desafios, uma vez que é essa a sugestão, não é dos desafios encontrados na realização da tese. Foram vários e foram de diferentes ordens. Por um lado, logo, um desafio teórico de construir um quadro conceptual adequado à educação, que pudesse ser inserido, e que foi, efetivamente, inserido, das grandes teorizações abstratas, universais universais da justiça, a partir dos seus paradigmas fundamentais, da justiça distributiva, da justiça com reconhecimento, da justiça retributiva, e, enfim, dos debates teóricos existentes acerca dessas dimensões. Portanto, adaptar a dimensão abstrata a uma dimensão menos abstrata da justiça educativa, mas, mesmo assim, ainda abstrata. E, depois, inserir aí elementos ou categorias para análise daquilo que questionários e entrevistas me permitiram encontrar, e que são representativos do ponto de vista dos sujeitos em situação. Estes foram, talvez, os desafios maiores. Houve, depois, alguns desafios de natureza prática e metodológica, evidentemente, desafios de natureza operacional para conseguir, das escolas, dos professores, dos alunos, abertura para receberem nas salas de aula um observador, para concederem entrevistas, para preengerem questionários, enfim. Houve um conjunto de desafios envolvidos na elaboração do trabalho. Finalmente, que contributo é que esta minha tese poderá dar, ou de que maneira é que ela se poderá relacionar com a temática deste encontro? Isto é, a investigação, a educação e a responsabilidade social. Penso eu que é essa, não é a temática. Eu julgo que qualquer pesquisa que envolva a problemática da justiça educativa e que nos permita compreender um pouco melhor de que modo é que a escola pode contribuir para uma maior justiça social, tem relevância e envolve, evidentemente, uma responsabilidade social. Nós sabemos que a escola está dividida entre uma multiplicidade de funções e o ensino é apenas uma delas e vemos como, e agora vimos ainda melhor, como é que as escolas são chamadas a cumprir um papel social que tem muitas vezes que ver com assistência, tem que ver com acompanhamento dos alunos, que será muito mais da ordem de uma justiça como cuidar do que propriamente de uma justiça ligada à práxis docente, não é? E podemos dizer que a escola hoje o perpassa em muito aquilo que é a ação docente. Portanto, a par desse trabalho que a escola é chamada a fazer, convém que ela não esqueça que é um espaço público, talvez o primeiro espaço público em que os alunos são chamados à participação, são chamados a viver de acordo com normas, com uma normatividade estabelecida, e convém que isso seja feito, penso eu, e esta é uma das minhas ideias, defendidas na tese, convém que esse seja um processo democrático, isto é, que a escola seja democrática, que ensine para a democracia e ensine dentro de condições democráticas. Portanto, se nós queremos que a escola contribua para a formação de cidadãos, e efetivamente parece que é isso que todos os mandatos nacionais e internacionais requerem da escola, então a escola tem de ser, ou tem de aprofundar cada vez mais ela própria, a sua natureza ética, a sua natureza democrática e a sua natureza justa, porque, como dizia Rose, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, e a escola é, talvez, a primeira instituição social com que os jovens se deparem. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, obrigado doutora Aline, muito obrigado pelo seu contributo e pelas suas palavras tão interessantes. Eu, se calhar, agora pedi à doutora Ana Luísa que, seguindo a linha lançada pela doutora Aline, pudesse também, para além de tentar apresentar a sua investigação no minuto, dar-nos já algumas indicações sobre porque é que acha que o seu trabalho foi um dos premiados, quais foram os desafios e que relação é que este tem com o tema deste encontro, a responsabilidade social na investigação e educação. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero também reiterar aqui o convite, muito simpático, e agradecer mais uma vez terem tido a coragem de organizar este encontro, este ano, de forma tão difícil e com todas estas dificuldades técnicas. Eu vou tentar ser bastante breve, para depois ainda termos tempo de uma pequena conversa e, para isso, vamos socorrer aqui de um pequeno slide. Espero que estejam a ver. Vamos a ver, sim. Se colocar, talvez, em modo de apresentação. Em modo de apresentação, exatamente. Ok, perfeito. Então, eu espero só demorar cinco minutos. Peço que me avisem se estiver a derrapar para mais do que isso. Portanto, a minha tese demorou oito anos a fazer, no total, considerando já o tempo que estive à espera da defesa e o tempo antes, ainda antes de me inscrever em um doutoramento, já tinha começado a ideia. E, portanto, eu não me atrevo a resumir oito anos da minha vida num minuto. Quero apenas dizer que este trabalho é sobre o modo, portanto, pensando aqui no tema, como a ideia de gênio, neste caso o gênio musical, organizou o ensino e a educação musical. Seja como construção de sistemas educativos, seja nas próprias trajetórias pessoais dos músicos. E aqui, num campo histórico, de finais do século XIX a início do século XX, em Portugal. Eu quero dizer aqui que, inicialmente, eu não estava muito preocupada. Portanto, não foi isso que me mobilizou. Não foram as questões da responsabilidade social. E, portanto, é preciso depois pensar no fim, já depois de ter sido premiada, enfim, que isto, de facto, podia ter também um impacto para outras pessoas. Mas eu, de facto, fiz isto de modo muito interessado, porque estava desinteressada. Era qualquer coisa que eu, de facto, queria muito saber. Eu queria muito perceber porque é que se mantinha este ensino tão enclausurado e tão pertence apenas a alunos. Então, se quiserem, aqui o meu dilema era pensar que este ensino se elitizou muito quando ele, na verdade, inicialmente estava, sobretudo, destinado às franjas mais vulneráveis da sociedade. Portanto, eu queria muito perceber o que é que tinha acontecido. E quero dizer que mostrar que este ensino é elitista não acrescenta nada àquilo que já sabemos. Eu penso que o que muda é mostrar como é que, em termos históricos, se constroem estes processos. E, portanto, aí introduzindo já uma dimensão crítica. Portanto, se eu tivesse agora uma mensagem, seria, agora que sabemos como funciona, temos de fazer algo para não deixar que permaneça da mesma forma. E, portanto, introduzo aqui um convite à mudança, não só interior, como também exterior. Bom, quais são as razões? Claro que há as razões do júri, não é? Mas eu tentei perceber, além das razões do júri. Bom, eu penso que há aqui um tema que é original no panorama da educação, das ciências da educação. Penso que o júri foi aqui, conectou-se aqui um bocadinho com a minha ideia. Portanto, teve aqui a capacidade de ler um texto que propunha uma mensagem que era difícil. Difícil aqui, não porque fosse muito elaborada, mas porque mostrava que estamos todos aqui conectados com esta ideia do gênio que nos governa. Portanto, nesse sentido, é uma mensagem muito crítica e que o júri teve a bondade de acolher. Claro que os orientadores são importantes, mas eu penso que estas provas são confidenciais. Portanto, eu penso que aqui os orientadores aparecem antes. Penso que escolhi bem a parte que foi posta a concurso, porque esta tese é bastante mais vasta. E, sobretudo, penso que ela é mais legível, porque está aqui a falar não de questões abstratas, mas de facto da vida das pessoas. Eu narro nesta parte a vida de alguns músicos. O título foi posto posteriormente, por acaso foi o meu orientador que me deu esta sugestão. Tinha um título bastante mais sensaboral. E depois o texto foi bem revisto. Foi revisto várias vezes por várias pessoas e, portanto, eu penso que ele tem alguma qualidade. Penso que ao longo da tese eu consegui ultrapassar várias dificuldades. Que dificuldades foram essas? Foram muitas, foram imensas. A principal delas foi acabar. Portanto, a questão de quando acabou o tempo e acabou o dinheiro, entreguei, não é? Acho que é assim em conta da gente. Tive uma bolsa da FCT, que eu penso que foi fundamental, não teria conseguido de outra forma. Há aqui várias questões emocionais em que a pessoa se perde e se encontra várias vezes. Há toda a questão da gestão escola, família, trabalho, não é? Que é sempre difícil. Parece que estamos sempre ao computador. Parece que não estamos disponíveis para nada. Acho que houve aqui uma questão do tempo até chegar ao definitivo. E houve aqui uma recolha massiva de informação que eu inicialmente não sabia muito bem como organizar, mas que penso que depois chegou a bom porto. Penso que, enfim, nem em pouco tempo é isto que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Agora passávamos então a palavra ao doutor Manuel, para partilhar connosco. Já, já. Tinha o micro desligado. Já o estamos a ouvir. Boa tarde e boa tarde, sobretudo, a todos os participantes, esperando que os nossos testemunhos possam ser úteis nos seus projetos de investigação. A minha tese está relacionada com a administração e organização escolares. É uma tese sobre um tema que tem uma importância muito grande na vida e cada vez mais na vida das escolas, mas tem existido até ao momento muito poucos estudos sobre o assunto. E daí esse foi, com certeza, um dos motivos que levou, não só, um dos motivos para a sua atenção para o prémio, que é sobre a utilização das plataformas eletrónicas na administração educativa, e particularmente na relação da administração das escolas com a administração central educativa, e na própria administração das escolas também. Este estudo teve como um dos aspectos que foi destacados no estudo foi a sua construção teórica. E ele enquadrou-se num debate mais vasto, do ponto de vista até sociológico, da teoria da burocracia de Marx-Berber, e da discussão entre a burocracia, ou intensificação da burocracia, e a pós-burocracia, e então foi uma análise da utilização das plataformas eletrónicas na administração escolar, e a sua análise fez um estudo muito aprofundado sobre a burocracia do Marx-Berber. O Marx-Berber é um autor difícil, e tive que ler, por exemplo, quem lê Economia e Sociedade, e outras obras dele, que são obras densas e muito difíceis, mas procurei criar um corpo teórico que depois me orientasse, e na minha opinião, foi muito útil essa construção, que não surgiu logo no início. Isto, até como conselho para todos, sobretudo aquelas pessoas que estão a iniciar os seus projetos de investigação, isto, a investigação, a elaboração até do corpo teórico, da pergunta de partida, etc., são aspectos que se vão construindo e limando ao longo do tempo. E, então, esse corpo teórico, marco teórico da burocracia do Marx, para mim foi muito útil e permitiu-me uma visão, uma análise abrangente e aprofundada das plataformas e das suas consequências para as características do funcionamento das organizações escolares e da administração educativa e também para as implicações na vida das pessoas. E aí, pronto, eu não queria, para já entrar, ou se me permitirem, posso até adiantar já algumas, algumas implicações muito importantes. E algumas plataformas, as escolas hoje em dia, tem, eu não exagero se disser, dezenas, utilizam dezenas de plataformas, sobretudo os órgãos de gestão das escolas, para diferentes ministérios, não só para o Ministério da Educação. E muitas vezes perdem-se completamente, mas os próprios professores, os próprios docentes, analisei designadamente a plataforma do concurso de docentes, que é uma plataforma com muitas implicações na vida das pessoas. Implicações quer a nível, porque as plataformas têm, a plataforma tem um efeito, tem vários efeitos, mas um deles é que leva as pessoas a concentrarem-se mais na operacionalidade, no caráter operacional da plataforma e menos até na sua mensagem. Tem uma espécie de efeito anestesiante. Leva as pessoas a serem menos reflexivas e menos atentas à mensagem, mais atentas ao funcionamento da plataforma e ao preenchimento exato e de acordo com aquilo que é pedido. Mesmo que aquilo que seja pedido possa não corresponder exatamente ao quadro legal ou normativo. E aí está um dos grandes problemas nas plataformas. As plataformas nem sempre conseguem traduzir com exatidão os quadros normativos que elas pretendem operacionalizar. E aí gera-se muitas situações de injustiça, levam, e depois a plataforma muitas vezes estão-se soberana. Há uma certa soberania da plataforma da qual a administração ou até os órgãos de gestão das escolas no interior das escolas se aproveitam porque ela dá-lhes uma certa autoridade incontestada incontestada e difícil de contrapor. Ela aparece, aquilo aparece algo para preencher, algo para fazer e há nesse sentido um certo sentido invisível da obrigação que as pessoas são compelidas a cumprir. depois a tomada tem outras implicações nomeadamente a nível da tomada de decisão e aspectos relacionados com a democraticidade da administração educativa que é a administração a plataforma as decisões nas escolas cada vez se tornam mais individualizadas e menos coletivas. A pessoa muitas vezes toma decisões quando está a preencher a plataforma e não se compartilham não se tomam decisões coletivas e nesse sentido e depois há outros aspectos também com até com a caracterização dos atos administrativos e eletrónicos que é uma questão até mais jurídica mas também muito importante na questão da sobretudo na plataforma do concurso de docentes. Muitas vezes Sim? Desculpe. Só dizer que como estamos o tempo está bem só dizer que muito interessante estava a gostar de ouvir como podemos ver também no chat temos já várias pessoas a perguntar pelo título do seu trabalho como podem ter acesso mas como estamos nos últimos dez minutos finais ia-vos pedir agora se fosse possível que tendo em conta o encontro onde nós estamos o Encontro Nacional de Jovens Investigadores que conselhos ou que sugestões é que gostariam de nos deixar incluindo-me a mim que também sou um jovem investigador e à minha colega de mesa para nós conseguirmos fazer uma investigação com a excelência dos trabalhos que vieram aqui apresentar e para isso abro a palavra aos três por favor sintam-se à vontade a doutora Alina a doutora Ana Luísa e o doutor Manuel pedindo-vos que se atendem a ser sucintos por questões temporais obrigado quem quiser eu posso avançar sim com certeza então eu diria que o principal é não desistir acho que isto é fundamental sei que parece muito óbvio mas quando está num processo desses muitas vezes há vontade de desistir acho que isto é importante e acho que é importante procurar ajuda junto ao orientador ou seja dar sinais de que quando as coisas não estão a correr bem porque muitas vezes o que acontece e eu agora também já oriento tese percebo que a pessoa está com tantas dificuldades mas tenta esconder na esperança de depois as conseguir resolver e as coisas vão piorando portanto acho que é importante ter este diálogo e ter esta frontalidade e dizer não estou a conseguir porque só assim é que conseguimos ser acompanhados são assim os primeiros passos é não desistir estar lá compartilhar eu ainda falei há pouco mas não sei se posso se posso dar a minha o meu o meu testemunho para mim o que para mim foi fundamental em primeiro lugar foi gostar do tema ter grande motivação pelo tema que escolhi se não fosse isso não tinha feito o meu projeto porque eu não tive financiamento eu estava sou professor a tempo inteiro tenho a minha família também entretanto durante a tese nasceu-me um filho também me faleceu o meu pai foi uma série de incidências e compatibilizar isto tudo é muito difícil é um enorme desafio e só se consegue isso com grande motivação primeiro tem de haver uma motivação muito grande pelo tema se não existir isso torna-se muito mais difícil outros aspectos outros aspectos é que a tese na minha opinião ir aos autores de referência no campo no campo de estudo desenvolvimento da tese ir aos autores de referência no meu caso fui ao Maxberg utilizei autores para estudar as plataformas eletrónicas utilizei autores do tempo em que ainda não existiam plataformas eletrónicas mas isso foi muito rico para a construção teórica é muito importante para aprofundamento e análise depois na prática para nos dar um quadro teórico que nos vá abranger e tornar mais analítica e todos os aspectos que nós queremos verificar isso é um dos aspectos importantíssimos eu não utilizei nenhum autor porque não existia nenhum tema nenhum estudo sobre este assunto e eu tive de ir a autores no tempo em que não existiam plataformas eletrónicas para estudar mais aprofundadamente as plataformas eletrónicas eu funciono mal com as plataformas eletrónicas mas eu se fosse estudá-las do ponto de vista técnico do funcionamento técnico se calhar o estudo não seria tão rico e se as dominasse bem se calhar era capaz de não ter essa visão distanciada das plataformas para as analisar melhor ver à distância e pronto e depois pronto ter e depois a tese é um fruto que não amadurece à força tem que ser com é preciso paciência é preciso o tempo e não pode ser não pode ser assim tem que ser agora tenho que escrever agora tenho que fazer isto agora muitas vezes há momentos propícios e ideias que surgem sobretudo na fase da escrita ideias que surgem em alturas até menos menos esperadas em que a gente em que nós estamos mais focados até para trabalhar e temos mais tempo Obrigada muito interessante Doutora Aline muito rapidamente se pudesse rapidamente um conselho o seu contributo assim num ou dois minutos sim eu queria deixar aqui só uma palavra de encorajamento para quem está agora no seu processo de construção do estudo de construção da tese e lembrar que é importante que cada um seja coerente e procure uma boa articulação entre o seu objeto de estudo e os autores que selecionou para serem as suas referências e sobretudo procure pensar por si procure manter o seu espírito crítico alerta e que as leituras que vamos fazendo e que necessariamente vêm ser feitas sejam sobretudo uma inspiração para nós iniciarmos o nosso próprio processo ou aprofundarmos o nosso próprio processo de construção de uma perspectiva teórica porque afinal construir uma tese é isso mesmo é desenvolver uma perspectiva teórica sobre um determinado assunto não é? e esperemos que ela seja original pronto e depois é a persistência evidentemente e também um certo gosto e um certo bril postos na escrita académica que é uma escrita exigente e que vem especificidades era isto que eu queria muito particular e esperar que enfim eu desejar um maior sucesso para todos os que estão neste processo de formação obrigada gostaríamos muito obrigado de agradecer o vosso testemunho e por terem aceito o nosso desafio e pela disponibilidade demonstrada e participar foi um prazer tê-los cá e espero que tenham apreciado este momento muito obrigado muito obrigado a todos obrigada também e pedimos desculpa mas o tempo passa a correr embora não tenhamos desculpa mas sabemos como é e como temos já de seguida sessões mais um conjunto de sessões paralelas que convidamos todos de novo a participarem até a próxima Tchau.